Fala meus amores, bem com vocês, o Max aqui com mais um vídeo, gente, ó, e aqui vai ser a continuação daquele vídeo de comprinhas, organizando, né, estamos lavando roupa, então uma bagunça aqui, uma bagunça aqui de roupa aqui, então vamos dizer que ó, vai começar a organizar aqui, aí depois quando tiver com o tempo, vai pegar pra lavar tudinho, então a gente vai guardar, organizar direitinho aqui, botando os cabelos bonitinho, e depois tia pra lavar, e se você tá chegando agora pra ser o que? Se inscreva, querido, deixa aquele like bacana, seu bordão, vai querido, vai, e se inscreva no nosso canal, a gente já lhe convida a se inscrever, tá, deixa aquele like bacana, deixa nos comentários que vai achar aqui, gente, não se esqueça do like, tá, que é muito importante pra divulgação do nosso canal, tá, a gente sempre bate nessa tecla aqui, porque realmente assim o YouTube passa a divulgar a gente mais pra outras pessoas, tá bom? E vamos lá, né, querido? Ô, Céssica, então vamos lá, gente, tem que ficar uma bagunça aqui, e eu queria dizer pra minha rede, não puso ainda, então, ô, se a bicha vai organizar aqui, até porque ele, a bicha tem que fazer alguma coisa, pra ganhar essa casa, não faz porra nenhuma Cara, quem faz, ó, gente, eu tô de folga, falei, vou descansar, aproveitar pra descansar, pôr meu sono de dia, a bicha não me deixa dormir, gente, ai, tô sem sono, não é insônia, também, gente, vegeta dentro desse apartamento aqui, vai ter sono como? Não deixa a pessoa dormir, ai, acabou, bora lá, bora aqui dentro, tá vendo essas roupas que estão aqui, pessoal, eu vou tirar todinho as calças, vão guardar nossas calças, que a gente quase não usa, lá no outro guarda-roupa de solteiro, pra gente poder ter mais espaços aqui, lá embaixo, e assim, calça, gente, aqui é calor, então, assim, a gente quase não usa calça, né, a gente só usa calça mesmo pra, raramente, então, eu vou tirar as calças aqui, os casacos, eu vou colocar lá também, essa parte aqui, eu vou deixar pra colocar a camisa e as nossas camisetas, bora a mão na massa, então, vai, bicho, arrasa, então, pessoal, essas calças, eu quero organizar elas aqui, ó, ó, cheio de cabide aqui também, olha a cama do cibica, aí, isso aí, aí, eu vou tirar esses cabides aqui, que eu vou reaproveitar os que estão no cabide já, Ela é luminosa, so bright, like a star, in the skylines, she got the looks too good, oh, boy, I need her something in my life, shawty, where you wanna go, 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 London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go, don't need no light, nah, 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 don't need no stress, got it, nah, 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 Então, mostra aqui, querido, aqui, ó, vou deixar as calças aqui, tá, pessoal, depois eu organizo melhor, ai, caçou a tentar dar, quase morrer meu pé, sim, bica, ai, senhor, é difícil, será, ai, coitado, oh, 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 oh And with everybody else, you and me against the world, girl You'll be my B-I-B-I-J, yeah We'll be so dangerous in love, girl Shout it where you wanna go, 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 go London, Paris, Tokyo, oh Shout it where could go Don't need no luggage, na-na-na-na Don't need no stress, girl, na-na-na-na Just me and your songs are right, songs are right, girl I want nobody but you 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 Oh 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 I want nobody but you I want nobody but you I want nobody but you I can't do nothing better They're spending my day with you My life is sunny and better Girl, when I'm with you She illuminates so bright like a star in the skylines She got the looks too good Oh boy, I need her so bad in my life Shawty, where you wanna go, 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 go London, Paris, Tokyo, oh Shawty, where could go? Don't need no light, cause na, 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 na Don't need no stress, girl Na, 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 na Just be in your sun, 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 sun Então, meus amores Depois que tava precisando A gente deu uma organizada aqui E vou mostrar pra vocês como que ficou Vou começar mostrando, gente Nesse canto aqui A gente fez as mudanças, né Gente, aqui em cima A gente deixa, né Nossa roupa de cama Tá A gente deixa dobradinho aqui assim Fica bem organizada Aqui a gente colocou nossas camisas polo Todinha, tá As que a gente comprou E algumas que a gente já tinha E tinha algumas camisetas aqui também Tá Aqui embaixo fica a nossa sapateira Com nossos sapatos, chinelos Entendeu A gente deu uma limpada organizada Fica na mão agora Não fica nada bagunçado Espero que mantenha, né E Gente, nessa outra porta A gente deixou o nosso edredom O edredom grandão que a gente tem aqui Deixamos a nossa rede Aqui também O nosso negócio pra pôr no sofá E aqui ficou assim, gente Organizado As camisetas dobradas assim Tá Embaixo aqui a gente deixou nossas bermudas Tá A gente resolveu colocar assim Fica fácil Acesso Tá Na verdade a gente tá precisando comprar mais E aqui a gente deixou Nossas açungas e meias Deixamos tudo organizado aqui assim E Essa segunda gaveta A gente deixou pano de prato Essas coisas Algumas outras coisas Capa de almofada Luva de academia Entendeu Aqui deixamos Os bonés do Max Tudo aqui organizado Quando ele precisar Já tá aqui também E eu vou mostrar o outro guarda-roupa Pra vocês agora Pessoal também Como que ficou lá Oi amor Que menino Show meu filho Olha o simbicão aí Que simbico aqui Tá com som E o nosso quarto aqui ficou assim Organização a gente colocou aqui O lençol que a gente comprou aqui O lençol que a gente comprou aqui O outro jogo de lençol Que é o quarto de solteiro Lembrando que a gente vai ter que lavar isso aí Só guardando pra acabar a bagunça Que estamos lavando roupa E aqui pessoal A gente deixou os nossos dois roupão aqui Deixamos algumas camisas de botão aqui Grande também Casaco Que a gente quase não tem casaco Que calor E aqui Essa gaveta ficou vazia A gente vai deixar Pra quando vir alguma visita Alguma coisa precisar Já tem uma gaveta também Aqui deixamos esses jogos aqui De mesa poça aqui Porque lá na cozinha Estava muito cheio A gente resolveu trazer um pouco pra cá Tá E aqui gente A gente deixou a nossa Toalha de banho Tudo organizadinho aqui Já com a toalha de rosto Tudo junto Quando pegar aqui Já sai tudo Espaço pra visita É Quando vir aqui Tem um espaço aqui Pra ele deixar a roupa Tem mais cabelo guardado Tá gente Caso precisar E aqui gente Deixamos as nossas calças Que a gente quase não tá usando Quase não usa calça A caminha do banquizinho A gente deixa ali Porque durante a noite Quando a gente vai pôr ele lá no quarto Pra dormir A gente retira e põe lá Aí durante o dia Ele não gosta de ficar na caminha mesmo Aí a gente guarda ela aqui E assim gente Ficou assim A organização aqui Dos guarda-roupas Espero que você tenha gostado Se gostou faz o que Deixa o seu like Que é muito importante pra gente Deixa nos comentários Que achou também E segue a gente lá no Instagram também Que lá a gente consegue interagir melhor com vocês E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Beijo e até o próximo Tchau gente Tchau